Olá, Cassiano Bittencourt, pelo abertura de mercado do Investir com o Sim, um bom dia a todo mundo. São 8h40 da manhã do dia 25 de maio de 2023. Eu começo com um disclaimer, o que eu falo aqui nada mais é do que a minha opinião sobre o investimento, a forma que eu invisto, não é de qualquer forma, moda em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. Isso dito, fechamento de ontem misto para o portfólio, com volume baixo em geral, a Moble ali com uma subida mais forte de 8% a 88%, e Minerva e Ambipar com quedas fortes em qualquer sentido, respectivamente 4,23% a Minerva, 3,83% a Ambipar. Acontecimentos, a gente tem a Smart Fit com follow-on de 5,5% do capital, a venda de 15% da participação da Pátria Investimentos no ativo, então reduzindo ali o percentual de participação. Sequoia recebendo uma proposta não vinculante por uma das operações onde tem participação, eles estão na verdade querendo negociar operações que eles têm participação e que não são de fato as mais relevantes para o core da operação, para o cerne da operação. CEO da CVC renunciando do nada, vale assistir a análise que está no canal da CVC que foi feita no quarto trimestre de 2022, dá para encontrar isso estando procurando visão do estrategista e o ticker, ou então indo direto na playlist análise 4T22 que lá vai estar a análise da CVC. Ministro das Comunicações falando que intervenção na Oi é possível, mas ainda vê como prematuro esse tipo de avaliação. Uber começando a operar veículos autônomos da UEMO, a UEMO é a operação de veículos autônomos da Google, arcabouço fiscal passando sem maiores alterações, sem mais alterações na Câmara, após ajustes feitos pelo relator em cima do que ele já tinha feito ajuste, então com mais aperto, segue ao Senado, a gente aguarda aí para ver justamente quais vão ser os próximos pontos. a análise da Cruzeiro do Sul Educacional de ontem, que foi feita ontem, que está aqui no canal, abre espaço para possível entrada no portfólio, agora a gente vai avaliar como é que isso daí vai seguir de entrada ou não no portfólio, que preço, que quantidade, mas abre-se ali o espaço para a adição da 31ª ativo ao portfólio através da Cruzeiro do Sul Educacional. Ativos que eu estou observando mais de perto, obviamente a Cruzeiro do Sul Educacional, a Ambipa e a Via. E dúvida, dúvida, eu estou sempre no Instagram, arroba investiconsim, só ir lá falar comigo, eu não trago a pessoa amada, mas sempre está tirando dúvida e vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera como maior detalhe. Um grande beijão a todo mundo e a gente se vê mais tarde, possivelmente, na análise da Vitia. Valeu, galera, beijão!